Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o seu Milton Gaiari. É a primeira vez que ele vem no estúdio do programa da Tamires e eu fico muito feliz em recebê-lo por aqui. É uma pessoa que eu admiro muito, um grande empreendedor e sei que tem os gado dele lá, tem tudo na fazenda e um dia eu quero ir lá, nós vamos fazer uma matéria e vamos mostrar um pouquinho o trabalho do seu Gaiari que ele ama tanto. E eu vim disso também, então quando a gente, eu sempre falo que quem vem do sítio tem um pouquinho de terra no pé ainda e quer voltar, né, mexer com tudo isso e é o meu sonho e eu estarei logo, logo na fazenda do seu Gaiari, então para mostrar para vocês algo impressionante. Vocês vão gostar. Boa noite, seu Gaiari. Boa noite, Tamires. Tudo bom? Primeiro lugar, né, vamos dar os parabéns para as mulheres. Pois é, né, hoje nós estamos gravando bem no Dia Internacional da Mulher, um dia muito especial. Muito especial para as mulheres hoje, né, então parabéns a todas as mulheres que estão nos vendo por aí. Obrigada, seu Gaiari, obrigada mesmo. Seu Gaiari, puxa vida, senhora presidente da sociedade rural, que passou por umas situações super difíceis, que não foi fácil e ainda não está fácil, não está sendo fácil, porque na verdade a nossa Expo Morama 47ª edição e a 20ª internacional é como se fosse uma continuação daquela que começou e não terminou. É, nós estamos fazendo duas feiras em uma, né? Duas feiras em uma. É, a feira de 2020, complementando com a 2022, que é o termo da feira, que nós temos uma obrigação até de, né, Tamires, terminar a feira de 2020, onde foi vendido vários ingressos, 15, 16 mil ingressos, então nós temos essa responsabilidade com o público de Morama. Mas vai dar tudo certo, graças a Deus, teve nesse meio, nesse meio aí teve uma coisa muito triste, que foi com a Marília Mendonça, né, muito triste, mas vai vir a Maiara Maraísa no lugar, então eu quero que a população entenda isso também, que não é culpa de ninguém, é uma fatalidade, né, mas estamos aí para fazer as duas feiras em uma, com certeza vai dar tudo certo. Bacana em tudo isso que a Mara Maraísa, elas eram bem amigas, né, com a Marília Mendonça, e elas iam fazer uma turnê juntas. É, elas tinham um trabalho que estava prestes a acontecer. Elas, elas estavam fazendo os shows, a patroa, né, então... É verdade. Por isso que nós, complementando com ela, que ela vai vir cobrir a Marília Mendonça. Mas também, vou te contar, essas meninas são top, gente, são divertidas, são famosas, e queridas, humildes, simples, e pode ter certeza que vai ser um grande show, não percam mesmo, que vale a pena, aliás, não só com elas, mas com os outros shows também. É, temos hoje, falando assim da grade nossa de shows hoje, ela, entre as cinco melhores do Brasil, nós estamos com os quatro aqui, então, com certeza, será um grande sucesso, né? Verdade. Então, é, nós vamos ter o Gustavo Lima, né, no dia... Que é ótimo. Já no dia 11, dia 12 já tem Henrique Juliano. Ótimo também. Ótimo também. E dia 13, de portões abertos, vai ter a Maria Vitória, né, de... A Maria Vitória, um beijo para você, de Alto Pequiri, a nossa menina que passou por aqui, um beijão. E sucesso. É, com certeza vai ser um sucesso também, no dia 13, ela vai estar junto com nós aqui no nosso palco aqui também, Maria Vitória. Depois, no dia 18, nós temos a Neto Cristiano, dia 19, temos a Yara Maraíza, e dia 20, a final do rodeio, com a Luana Prado, encerrando a nossa Expo Morama. Final do rodeio, a Luana Prado, no final da nossa Expo Morama. Olha só, gente, quanta coisa boa, né? Os ingressos, conseguiram devolver tudo, não devolveram, as pessoas foram pegar, não pegaram, uns deixou passar. Também, nós colocamos um ponto de troca no shopping. Lá no Paládio. No Paládio. Então, até ontem, já tinha trocado 11 mil e poucos ingressos. Falta aí uns 4, 5 mil. E o pessoal de fora que vai vir, nós vamos manter um guichê lá dentro da sociedade rural mesmo, mas só para o pessoal de fora, para não dar fila, que ele vem comprovando endereço de fora, vai trocar lá dentro da Expo Morama mesmo, no dia do show. Então, nós vamos manter o guichê lá dentro para não ter transtorno nenhum e nem ter fila grande, né? Então, a população de Morama, nós gostaríamos que fosse no shopping trocar, trocar, que aí deixar lá dentro da sociedade rural só o pessoal de fora para não dar fila longa, né? Para o pessoal não reclamar muito, né? Não, e outra situação, não é só Gaiari. Aglomeração, por motivo da pandemia, porque mesmo acontecendo a Expo Morama, nós vamos, o que vai acontecer, já está acontecendo, vamos falar assim, vocês estão mantendo todos os cuidados possíveis da parte de vocês. Se as pessoas que vão lá não se cuidam direito, eles não podem estar em cima de todos, né? Porque ali são milhares de pessoas, mas da parte deles, os cuidados estão sendo tomados, né, só Gaiari? Está sendo tomado e, assim, também, eu acho assim, essa doença, nós vamos ter que conviver com ela, eu acho que ela não vai parar. Então, só que eu acho que nós não podemos mais parar o mundo por causa dela, então, cada um se cuidar, né, o máximo possível, para tentar não pegar, mas o que está pegando também não está tendo internamento, tem uma doença um pouco mais fraca, então, só que nós já temos que retomar... A vida. A vida. A vida continua. A vida. Tem que trabalhar. E hoje, assim, esse setor ali da Expo, um parque de diversão, os barraqueiros, esse pessoal está tudo em dificuldade. Ficou dois anos parado, então, muita gente saiu do... da atividade. Então, a gente também já tem que começar dar um folguinho para eles para ver se logo, logo volta a normalidade, né, os parqueiros, o parque de diversão, esses barraqueiros aí, para logo voltar a normalidade. É, porque não tem como parar, gente, pelo amor de Deus, tudo que aconteceu, não precisava, acho que ter parado tanto, se o Gaiari. Daí o desemprego ficou muito grande, muitas empresas fecharam, foi uma judiação, e até que as coisas comecem a voltar à normalidade, vai demorar um pouquinho. Então, vamos se cuidar para que as coisas continuem. Já tem... já está bem controlado, né, a pandemia está bem controladinha, então, o que a gente quer? É que as pessoas se cuidem para que isso continue e que... acaba. É. Que o uso da máscara também não precise logo, né? Já tem vários estados abolidos, já. Já, já. Então, acho que logo aqui também... Sim, sim, no Paraná eu já ouvi alguma coisa, assim, do nosso governador, e então logo nós também, eu acho que a máscara vai ser abolida, quem quiser, e quem quiser continuar usando, usa, né, mas tranquilamente. Seu Gaiari, entrada franca, vai ter uns dias, assim, tranquilo para o povo, que o povo adora isso, né? É, vai ter... Esse ano vai ser uma feira até diferente também, que no dia 10, que a abertura sempre foi entrada franca, né? Uma dia... Que é uma... É praticamente uma... É... O início da feira politicamente, assim, né? Mas aí depois, no domingo, que já é dia 13, que a Maria Vitória é entrada franca, segunda, segunda, terça, quarta e quinta, segunda e terça é o rodeio nosso classificatório, é entrada franca. E quarta e quinta já é o rodeio profissional, é entrada franca também. Nós vamos cobrar o último domingo só, o rodeio, a final do rodeio, porque nós temos o show da Lauana Prado. Ah, sim, vai ter o show. Então, praticamente... E durante o... No Parque ali, o dia dos quatro shows grandes, nós vamos cobrar cinco reais para entrar no parque também, porque fechou a arena lá, né? Então, é dividido. Quem comprar o ingresso para o show, mas para ir no parque lá, tomar uma cerveja, ou ir num parquinho é cinco reais só também. E o resto é totalmente franco, as entradas lá. E estacionamento, o seu galhagem? Estacionamento, esse ano nós vamos cobrar vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais, que é o estacionamento da Expo. É, que é o estacionamento da Expo. Porque tem tudo em volta, praticamente, né? Tem tudo. É bem amplo. É. Cabe uns mil e oitocentos carros na nossa vaga da sociedade rural. Nossa, que bom. E a imprensa, como que ficou? Como que fica o estacionamento para a imprensa? Porque geralmente a imprensa que fica ouvindo já quer saber como que vai ficar, né? Ó, é isso daí. Quem toma conta do nosso setor da comunicação é o Leonardo. Então é com ele. É, mas a imprensa sempre tem as credenciais. Sempre tem as credenciais, então geralmente a entrada franca. Franca. E tem também o estacionamento meio diferenciado, né? É. Então, fiquem atentos vocês aí da imprensa, peguem suas credenciais e não demorem, né? Porque logo já está começando aí a nossa feira, né? Agora, além da entrada, esses dias da entrada franca, é a entrada franca por motivo do rodeio. Vai ter o rodeio seis dias e vai ter a final daí. Que daí tem o show também. Que daí vai ser cobrado por motivo do show. Por motivo do show, é. Mas os dias que tem rodeio, seis dias, então a entrada franca o pessoal pode ir, a família toda, sem problema, não vai pagar a entrada. e vai curtir legal a feira. É. Esse é... É a entrada franca, totalmente franca e vai ser dois dias de... Um dia vai ser o show da Maria Vitória, dois dias do qualify classificatório e dois dias do rodeio profissional. Aí no último domingo também é ingresso de 25 reais também, mas para ver a final do rodeio e a... Lá o Ana Prato. Mas expor o Moarama também, Tamir, não é só os shows. Ela tem várias outras atividades. Nós temos lá os leilões. Leilão, gente, é tudo de pau. Então, vai ter os leilões, nós temos cinco leilões, três de gado de corte, que é no primeiro domingo, dia 13, leilão de criador, na quarta-feira o leilão dos jovens ruralistas e no último domingo é o leilão do geral, leilão de gado geral. Mas nós temos o leilão no primeiro sábado que é do touro P.O. Nelore, onde vem muita genética aqui para a nossa região, que é onde o pessoal vai e compra os touro, que é o touro P.O. E no outro sábado também, tem outro leilão de touro P.O., que é o angus, é o tabapuã, e todos esses leilões passam 100, 200 bezerros para mostrar a qualidade dos touros também. Então, nós vamos ter cinco leilões e talvez vai ter um de cavalo. É, eu ia te perguntar, né? Esse de cavalo ainda não está bem acertado, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, esse pomoarama não é só um, como se diz assim, show, show, não. Nós temos a fazendinha, esse ano que a prefeitura tem nos apoiado bastante com várias atividades lá dentro. As crianças adoram isso. Nós temos os pequenos animais, temos os barracões de gado de argola, que vai vir o Senepol, o Nelore, o gado leiteiro da região. Então, a Spomoarama não é só show, tem vários segmentos e a gente tenta fazer tudo o melhor possível. Hoje a dificuldade é grande, o Paraná ficou livre da febre aftosa, então, nós não conseguimos, não vem gado de São Paulo, de Minas, que é onde vinha, antigamente vinha para cá. Hoje não vem mais, é só gado nosso aqui do Paraná. Mas é um gado de alta genética que dá continuidade para o nosso rebanho aqui do Paraná. Então, tem o maquinário, os tratores, os veículos. Então, a feira são vários segmentos que a gente tenta fazer o melhor possível de cada segmento. Ótimo, gente. Olha quantas novidades vocês aí que gostam, né? Vocês que são de fazenda, são do sítio já, que tem gado, tem cavalo, tudo. A gente tem isso no sangue, né? A gente não vê a hora. Agora, para entrar no recinto de leilões, não paga, curte, quem quiser, lá senta, fica lá. Lá vocês vão ter refrigerantes, vocês vão ter água, tudo, vocês podem comprar as coisas para você se manter ali no leilão. Os leilões acontecem à noite ou de tarde? Porque de manhã não funciona, né? Não, é sempre à noite. É, sempre à noite, tudo à noite. É porque geralmente... É, começa às 5, 6 horas da tarde, assim, o leilão. Então, 5 horas por aí, já já pode ir indo para expor e fica tudo tranquilo, já. Dá para vocês apreciar muitas novidades. As empresas que sempre tiveram na Expo, estão lá com seus estandes. A nossa Cicred, que sempre é um espetáculo, né? É um dos parceiros muito fortes nossos que levantou a nossa Expo Moarama. Quando eu entrei lá em 2016, dia 17, que eu fiz a primeira feira, eu cheguei neles e falei, ó, nós temos que levantar a nossa feira. Então, o que levanta a nossa feira é essas marcas fortes, Cicred, Cicobi. É ótimo. E daí para frente, um Alvéu, uma Ford ali, né? A Fancar, a Fiat, que está muito forte com nós. Então, isso é importante. Isso é importante. Sempre. Sempre. Seu Gaiari, agradeço muito carinhosamente a sua vinda aqui no programa. Gostei muito. Já estava com saudades do senhor, de conversar com o senhor. Desejo tudo de melhor nessa Expo e que tudo aconteça a contento de todos, do público e também, é claro, da direção, da diretoria. Que Deus o abençoe. Também exerce. Só eu que tenho que agradecer esse momento que você deu para mim aqui. Falar um pouquinho da Expo Moarama e deixar o convite para toda a população de Moarama vir nos prestigiar. Nós não vamos contentar todo mundo. Sempre tem alguém que vai criticar nós. Mas a gente tenta fazer o melhor possível e estamos de portas abertas lá para atender toda a população de Moarama. Que Jesus o abençoe grandemente. Obrigado. Muita saúde. Amém. Eu vou ficando por aqui com o senhor Milton Gaiari, ele que é presidente da Sociedade Rural. Então, acontece... Gente, olha, a data da nossa Expo é do dia 10 do 3 a 20 do 3. Tá? 47ª edição, Expo Moarama e a 20ª internacional. Aproveite. Leve sua família e curta. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês porque nós temos mais uma entrevista.